Olá, o Gestão e Profissão está no ar E hoje recebe Paulo Emílio Vaz Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas do UNI-BH Confira um pouquinho da trajetória dele Paulo Emílio Silva Vaz Mestre em Administração de Empresas Especialista em Gestão Estratégica de Negócios Especialista em Marketing com Aperfeiçoamento em Gestão de Projetos É Executivo e Consultor Com Gestão em Organizações Nacionais e Multinacionais Atuou em empresas como Xerox do Brasil, Unidas Rentacar, IETEC e UNI-BH Nos últimos 15 anos, tem se dedicado à carreira de professor E gestor acadêmico de graduação e pós-graduação Atualmente, é professor e diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas do UNI-BH Olá, seja bem-vindo Paulo Vaz, muito obrigada pela presença Muito bem-vindo ao Gestão em Profissão É uma satisfação Inicio o programa pedindo a você que é administrador, mestre em administração Para contar um pouquinho para a gente a respeito da profissão de administrador Características importantes para esse profissional Quem é esse profissional hoje? O profissional de administração hoje é um profissional que tem uma importância enorme para o mercado A gente hoje vivencia vários problemas em vários sentidos Por conta de falta de competência nessa área em várias esferas Seja no poder público ou na área privada Então é um profissional que hoje tem que estar dotado de várias competências técnicas Ele tem que conhecer de finanças, ele tem que conhecer de marketing Ele tem que conhecer de gestão de operações Ele tem toda uma carga de formação necessária para garantir que ele tenha capacidade de tomar decisões Resolver problemas dentro das organizações onde ele está inserido E acima de tudo, ele tem que desenvolver um bom relacionamento com as pessoas que ele tem para liderar Que ele tem para resolver os problemas onde elas estão envolvidas Você estava me dizendo as características de um profissional pronto em administração Quais são as fundamentais para quem está iniciando carreira nessa área? O que se espera na verdade do profissional que está iniciando a carreira na administração É a predisposição para aprender Na verdade o conjunto de competências que ele vai desenvolvendo dentro da academia Dentro das organizações onde ele também trabalha Porque isso faz parte também de um processo que é contínuo e simultâneo Ele está aprendendo na instituição de ensino Ele está desenvolvendo e aplicando Normalmente se tenta fazer essa combinação da teoria e da prática permanentemente Ele deve na verdade estar aberto para o aprendizado o tempo inteiro Eu sempre falo com os meus alunos em sala de aula Que ele deve procurar aplicar tudo o que ele vê em sala de aula no dia seguinte Isso vale também para o empreendedor? Vale da mesma forma para o empreendedor Na verdade o administrador tem toda a possibilidade de empreender Dentro da própria organização onde ele está inserido Nós temos o intraempreendedorismo Onde dentro de uma unidade de negócio Onde você está ali envolvido como gestor Ou mesmo como analista, como assistente Você tem toda a possibilidade de pegar e desenvolver todo um processo de empreendedorismo Ou mesmo quando você vai desenvolver um processo Ou você vai participar de uma solução qualquer que você está desenvolvendo Em termos de serviço para a organização Você também está empreendendo Além disso, nas organizações sociais Que a gente tem muita oportunidade hoje para fazer isso também no mercado Você tem toda a chance de desenvolver essas competências de empreendedor Por conta de você estar ali contribuindo com suas competências técnicas Desenvolvendo suas habilidades Dentro de um ambiente que é mais favorável Em termos de oportunidades para você aplicar toda a teoria que você está aprendendo Alguns autores, Paulo Fazem uma distinção entre a administração clássica E a administração moderna E atribuem a essa administração moderna A capacidade que o gestor tem de se relacionar interpessoalmente Você vê essa distinção entre uma administração e outra Ou entre um conceito e outro Como professor e como gestor? Na verdade sim, existem as diferenças naturalmente Entre os conceitos que existem entre as várias abordagens de administração O que acontece hoje, que eu digo sempre também Seja para as empresas onde a gente está envolvido com algum processo de consultoria Ou em sala de aula, para os nossos alunos É que mesmo os conceitos mais básicos de administração Que estão envolvidos lá para as abordagens clássicas As abordagens científicas, administração As abordagens mais antigas Mesmo elas têm sua oportunidade de ser aplicada no dia a dia Nas nossas empresas hoje Aliás, eu falo sempre Quem dera nas empresas A gente tivesse gestores capazes de aplicar Essas abordagens da maneira correta O que existe na verdade hoje É que a gente tem o foco E a gente tem a preocupação muito grande Na administração moderna Em trabalhar sempre o aspecto humano As relações humanas, o comportamento E mesmo nas mais modernas ainda A gente vai ter a preocupação com a administração por objetivos Administração contingencial As teorias mais recentes Sim, você está querendo dizer também Que uma coisa não pode ser desassociada da outra É, na verdade as coisas caminham juntas As abordagens caminham juntas São várias possibilidades de você desenvolver soluções Para as organizações e aproveitar as oportunidades todas Que aparecem Paulo, você trabalhou na Xerox do Brasil Que é uma empresa considerada modelo de gestão O que essa empresa trouxe para a sua vida Para a sua atuação como gestor? A Xerox foi uma grande escola para mim Na verdade, assim Foi onde eu experimentei uma série de conceitos Que a gente aprendia aqui Nos cursos de pós-graduação Enfim, no mestrado Mas eu aprendi na prática Por ser uma empresa multinacional Existia toda uma série de preocupações Com o desenvolvimento das pessoas O nível de treinamento e desenvolvimento Que era desenvolvido Que era realizado dentro da Xerox Era um negócio assim extraordinário Todo mundo se preocupava constantemente Com o nível de capacitação Para as pessoas atingirem seus resultados Isso era uma constante permanente Era um dos principais pilares da organização Então, assim A satisfação das pessoas em trabalhar O desenvolvimento delas para atingir seus objetivos E o foco permanente nos resultados Essas seriam as três coisas básicas Os três pilares básicos Que eu via constantemente Em tudo que nós fazíamos na Xerox E o desdobramento da estratégia também Foi uma coisa que, assim Para mim, ficou muito claro Então, assim A gente via claramente A organização em nível mundial Desdobrando toda a estratégia Trazendo para o Brasil O Brasil desdobrando isso Para todas as regionais Para todas as suas filiais E dentro da filial Dentro de cada grupo dentro da filial A gente fazia esse processo E retornava Voltava com esse processo Então, era um negócio, assim Que combinava uma orientação top-down Mas tinha toda uma condição De a gente fazer um processo botonar Porque a gente fala de baixo para cima E que a instituição A organização, a Xerox Ela assimilava Ela entendia Ela escutava Ela dava voz aos funcionários Ela entendia perfeitamente Existia uma preocupação muito grande Com o resultado Mas, como eu disse Preocupava-se em capacitar as pessoas Dar recursos para que elas atinjam Os seus resultados E também se preocupavam muito Com a satisfação das pessoas Delas estarem felizes ali De trabalhar Então, assim Era uma empresa Constantemente preocupada Em se desenvolver Então, estava sempre envolvida Em premiações O Prêmio Nacional da Qualidade O foco principal Era o cliente realmente A gente se envolvia em projetos Onde a gente tinha Constantemente ali A preocupação A gente, por exemplo, fazia Tinha um programa Que eu sempre cito Para todo mundo Tinha um programa Chamado Anjo da Guarda Esse programa Anjo da Guarda Cada funcionário Tinha a responsabilidade De ligar para clientes De outras pessoas E aí você verificava Se o cliente realmente Estava satisfeito Com o atendimento E isso assim As pessoas ligavam Para os seus clientes E você ligava Para os clientes dela E no final das contas Fazia-se Uma pesquisa A empresa era submetida Para uma pesquisa Independente Para se verificar Se efetivamente Existia satisfação Mas antes de tudo Você estava constantemente Aferindo se existia Satisfação por parte Do seu cliente E à medida que você tinha ali A identificação De algum problema Todo mundo atuava Sobre aquele problema Você falou sobre O desdobramento Das estratégias Dentro das Xerox Você atribui isso A algum processo específico De comunicação De gestão Como que isso acontecia Tão ordenadamente E como funcionava De baixo para cima De cima para baixo Entre as pessoas Na verdade Essa atribuição Essa responsabilidade Era do gestor Sim E os gestores Eram munidos De muitas ferramentas Para fazer isso acontecer Então você tinha Isso de maneira institucionalizada A empresa trabalhava muito Informação Muito As informações eram divulgadas Eram trabalhadas Em termos de Informes Ao longo de toda A empresa Em murais Que a gente tinha Em quadros de aviso Permanentemente Em reuniões Que eram colocadas Para a gente E o calendário Era um calendário Muito bem feito Em termos de planejamento A gente sabia exatamente Em que épocas A gente tinha que fazer Os planejamentos E quais eram os prazos Que a gente tinha Que cumprir Para esses planejamentos Então assim Era uma coisa Muito clara Organização Organização Muito bem feita Os processos Muito bem feitos Isso facilitava O trabalho do gestor Também Mas a responsabilidade Maior De fazer isso acontecer Era do gestor E o que você A gente está fechando Esse primeiro bloco Quando a gente fala Sobre a profissão Do administrador Sobre essa atuação O que você busca Do mercado E leva para a sala de aula Para os alunos Para o futuro administrador Como atual E como uma inspiração Para esse administrador Contemporâneo Hoje em dia A gente tem muita Informação disponível Para a gente trabalhar Em sala de aula Os casos Que a gente tem Para trabalhar hoje São casos Muito interessantes Nós estamos vivendo Um momento interessante Até mesmo Pela própria situação econômica Isso acaba pressionando As empresas Em vários sentidos Então constantemente Você tem processo De fusão Processo de aquisição Criação de pequenas E médias empresas Num momento como esse Chama a atenção Pessoas que estão Tendo sucesso E que normalmente Algumas pessoas Não teriam coragem De pegar e empreender Nesse momento E serve De encorajador Exato Seja pela necessidade Ou seja pela própria Oportunidade Nós temos aí Uma questão de pressão Mesmo Gerada pela situação Mas isso tudo Acho que hoje Gera oportunidade De desenvolver Dentro da sala de aula Uma série de discussões Com os nossos alunos Então para cada Componente de formação Do aluno A gente tem Várias situações Que a gente está Podendo trazer Para a sala de aula Estudos de casos Situações relevantes Para a formação Para a formação Para a formação Desses alunos Então Mais recentemente A gente teve os casos Envolvendo por exemplo A OGX A exploração do pré-sal Para uma empresa Que era considerada Uma gigante Porque a gente fala Atualmente nesse processo Mas enfim Estava aí conosco Antes da Petrobras Agora a gente tem a Petrobras Que é a maior empresa Do país Também tem toda Uma série de oportunidades De se falar em termos De modelos de gestão E como é que ela deve funcionar Mesmo sendo uma empresa Que tem influência grande Do setor público E outras tantas empresas Que dependem Dessas organizações Porque são as grandes Empresas Que trabalham Atreladas também Nesse processo De construção Do nosso mercado Então assim Eu vejo como Grande oportunidade De como é que a gente está vivendo De trazer muitos exemplos Para os nossos alunos Característica de um administrador Enxergar as oportunidades No momento de crise Exatamente E nos momentos de Parte da estratégia Parte da estratégia A gente está conversando Com o Paulo Vaz Diretor do Instituto De Ciências Sociais Aplicadas Do UNBH A gente vai fazer um breve intervale E volta em um minutinho Hoje a gente está aqui Para uma data muito especial Que é o aniversário Do UNBH TV O aniversário de 17 anos O UNBH é uma instituição Que acredita de fato Na aprendizagem prática Na conexão teoria e prática O UNBH TV também ajuda O UNBH a se conectar Com a sua comunidade Então a gente de fato Coloca a nossa cara Para o mundo E é o UNBH TV Que nos ajuda a fazer isso E é claro que o UNBH TV Teve uma grande contribuição Nessa formação Destes profissionais E a gente espera Que continue tendo Por muito tempo Dos profissionais do futuro Parabéns Que esses 17 anos Tenham muitos E a gente sabe Que tem muitos motivos Para comemorar E que os próximos 17 34 E quantos mais vierem Que a gente também Continue tendo muitos motivos Que vocês consigam E continuem Formar excelentes profissionais E esse é Um trabalho de vocês Parabéns UNBH TV Olá, o Gestão e Profissão Está de volta E hoje a gente recebe Paulo Emílio Vaz Diretor do Instituto De Ciências Sociais Aplicadas Do UNBH Paulo, eu gostaria Nesse segundo bloco De falar sobre gestão E você assumiu O Instituto De Ciências Sociais Aplicadas Depois de muita experiência Que a gente vai falar a respeito Em outras áreas de gestão Mas qual é o seu maior desafio Nesse cargo hoje? Bom, o maior desafio hoje Na verdade É alinhar Todas as coordenações Que nós possuímos Dentro do Instituto Desenvolvendo atividades Que possam integrar O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas Então assim O grande desafio Que eu tenho hoje É promover Dentro do Instituto O envolvimento De todos os coordenadores E professores De tal forma Que a gente tenha Uma produtividade Muito melhor Buscando principalmente A qualidade Para os nossos alunos Esse é o principal desafio Que eu tenho hoje E que eu tenho constantemente Como prioridade Qualidade É, a qualidade Bom imaginário Mas principalmente A gente fazer Essa sinergia acontecer E aproveitar Essa integração Que a gente pode ter Muito interessante Entre os cursos Que envolvem o Instituto Que são cursos Da área de comunicação Essencialmente E de gestão Então a gente tem Um bom número De cursos de gestão Cursos na área De administração Contábeis Gestão comercial Gestão financeira Processos gerenciais Gestão pública E por aí vai E cursos na área De comunicação Como publicidade Jornalismo Cursos super tradicionais Que eu entendo E cursos de design Também Eu que eu entendo Que podem contribuir Muito No sentido De a gente trabalhar Competências De maneira Conjugada Integrada A gente está Num momento Do país Em que se discute Muito a importância Da educação E a importância Da educação Que a gente Está formando Desse aluno Que a escola Está formando Hoje para o futuro Como que você vê A educação Hoje como um gestor Pensando em tecnologia E no futuro E como que o ONU Está se preparando Nesse sentido Na sua visão Como gestor Esse é um grande privilégio Porque fazer parte De uma instituição Como o ONU BH Que faz parte Do grupo Anima Já é um grande privilégio No sentido De que a gente Tem todo o ambiente Favorável Para a inovação E qualidade acadêmica A gente tem hoje Permanentemente A preocupação Em estar melhorando Os nossos processos acadêmicos Melhorando A nossa forma De atuar Como eu disse O nosso propósito É a qualidade O grupo realmente Quer transformar O Brasil pela educação Transformar o mundo Pela educação E a gente tem Todo mundo Isso de maneira Muito forte De maneira Introjetada Muito claramente Nos diálogos Que a gente tem Com as nossas direções E também Com os outros professores Que envolvem O nosso grupo Então esse é um propósito Claro para nós Eu acho que Uma das missões Mais nobres Nas profissões Mais interessantes A gente mais se orgulha É a profissão De professor Nós aqui somos considerados educadores A educação está hoje Extremamente em pauta E evidência Pela importância Que ela tem Todas as grandes nações Que estão hoje Tendo um processo Mais tranquilo Com esse ambiente Econômico hostil Que a gente vive Se deve Ao grande investimento Na educação Que nós fizemos Você foi coordenador De curso Coordenador de pós-graduação Professor Professor de pós E hoje dirige Um instituto Que é composto Por tantos cursos Gerindo tantas pessoas Coordenadores Você acha importante Essa estrada De um gestor Esse conhecimento E esse trânsito Por todas as áreas Como isso te ajudou Nessa atividade Paula, eu acho sim Fundamental Eu digo que assim A minha chegada Ao NBH Foi extremamente facilitada Por essa experiência Que eu tive Muito provavelmente Um outro profissional Teria uma dificuldade Muito grande Para se adaptar A realidade Ele conseguiria Mas ele levaria Muito mais tempo Eu estou ligado Ao Grupo Anima Desde 2007 Porque eu fui professor Dos cursos de pós-graduação Até o ano passado Era professor Dos cursos de pós-graduação Da UNA E fui coordenador De curso de pós-graduação Lá E isso também facilitou muito O conhecimento Da cultura A cultura da organização A cultura do grupo Lógico que o NBH Tem uma cultura Completamente diferente Quando eu cheguei aqui Inclusive eu falei isso Claramente para todos Em que sentido Só para a gente entender O NBH O NBH Até pela sua própria característica De ter nascido A partir de alguns cursos Ciências humanas Ciências humanas As licenciaturas Os cursos de comunicação Que são cursos de referência Naturalmente para nós Ele tem uma visão Muito mais Preocupada Com a questão Social Com a questão Da comunidade Com a questão Desse olhar Envolvendo as pessoas Evidentemente que Nosso grupo Como um todo Tem essa preocupação Claramente Tanto que Tanto a ONU Quanto o NBH Estão as melhores Empresas para trabalhar Em Belo Horizonte Esse ano de novo De novo Repetimos Nosso resultado Do ano De 2014 Então Assim Nós temos essa preocupação Mas a cultura É diferente Assim O olhar É realmente Um olhar diferente Você falou A respeito do grupo Ânima Que hoje é o grupo Que gere As duas empresas O NBH Quais são As diretrizes Principais Pensando em inovação Que é uma das Prerrogativas Apresentadas Pelo Ânima Como missão Trazidas Desse grupo Para a gestão Do ONU Então Como o Daniel Castanho Sempre coloca Para a gente A gente é sempre Estimulado a fazer Algo diferente Em sala de aula Isso é colocado Para todas as nossas Instituições Em especial Aqui no NBH A gente teve A influência grande Do professor Rivadavia Que foi reitor Aqui Até ano passado E é uma pessoa Que sempre estimulou Todo o desenvolvimento De um processo De inovação Dentro da sala de aula Então a questão Da sala ampliada Sala de aula ampliada É uma permanente Também com o professor Geraldo Magela Que foi reitor Da UNA Isso já era desenvolvido De maneira muito intensa Então assim A nossa preocupação A gente vê isso claramente Hoje Com os trabalhos Interdisciplinares Os TIGs Dentro dos nossos cursos A gente faz os trabalhos Interdisciplinares De graduação Temos aí O exercício Da semana De capacitação docente Semana da sala de aula Experimentação docente Com a sala de aula ampliada Sendo trabalhada De alguma maneira Pelos nossos professores E assim Eu digo que a gente Tem que sempre experimentar Na verdade A gente define ali Um momento Para a gente fazer isso claramente Mas eu acho que o momento No momento Assim De cada aula A gente está experimentando Algo diferente Porque a gente é muito estimulado A fazer isso acontecer De maneira muito clara Como indicador de inovação A gente tem claramente As diretrizes Que são relacionadas Ao processo de melhoria Dos nossos cursos Envolve claramente A auditoria interna O processo de análise Do que a gente está fazendo Em termos de Condições Para que o curso Atenda as diretrizes Curriculares Mas que a gente Se diferencie claramente Do mercado Então O grupo hoje Estimula constantemente O que? Uma revisão permanente Dos nossos cursos Sempre que eu converso Com os coordenadores A gente está sempre buscando Avaliar Nós estamos realmente buscando Dentro dos nossos alunos O melhor potencial Que eles têm Nós estamos explorando Todos os recursos Que a gente tem disponíveis A gente tem hoje Uma condição muito favorável Em termos de instituição Em termos de estrutura Muito melhor Que as melhores universidades Que a gente tem pelo país A gente tem toda uma estrutura disponível A gente precisa explorar Explorar muito mais O que a gente tem aí disponível Se a gente quer realmente Transformar as pessoas Pela educação Transformar o país Pela educação A gente precisa explorar Os recursos ao máximo Sim E aí a gente tem Essa condição E a gente é estimulado A fazer isso E é avaliado Por isso constantemente Sim Você está falando Em estímulo e em avaliação Você também é professor E hoje mesmo Como diretor do instituto Você não deixou A sala de aula O que essa sala de aula Representa Para o Paulo O Paulo professor A sala de aula É um melhor momento Assim para o professor A gente quando abraça Essa carreira de professor A gente realmente sente falta Da sala de aula A sala de aula Traz a oportunidade De a gente conversar Com os alunos E entender efetivamente Como é que eles estão Pensando o mundo Como é que eles estão Vindo em relação Às empresas Quais são os anseios Que eles têm O que eles podem explorar Ou gostam Estão dispostos a explorar Então assim E também a gente exercer O relacionamento A sala de aula Eu entendo que Ela contribuiu demais Para mim No sentido de tentar Construir um entendimento melhor Sobre as pessoas Então assim A sala de aula Ela é um grande estímulo Porque a gente tem A possibilidade de aprender Constantemente em sala de aula Os alunos hoje Eles são muito mais questionadores Eles nos colocam Em situações Onde você Normalmente É levado a pensar Fora da caixa Então assim É um grande momento Você inova junto com eles Com eles Você é levado a pensar Diferente A todo momento A maior satisfação Para o professor É ver O desenvolvimento desse aluno Ao longo dos anos E a transformação Que você conseguiu Fazer nesse aluno E o depoimento Desse aluno Essa é a maior satisfação Para qualquer professor Quando ele vê o aluno Se referindo a ele Como um grande Participante Dessa transformação Um grande A pessoa que contribuiu Efetivamente Para ele mudar Para ele superar Os desafios que ele tinha Qualquer trauma Que existia E principalmente Para estimular A buscar Coisas diferentes Caminhos diferentes Resultados diferentes Então assim Sempre quando eu escuto O aluno Trazendo essas falas Para mim É um momento De muita satisfação Eu fico muito feliz Realmente Bonito esse depoimento Só para finalizar mesmo Então a gente chega No final de um curso De administração E esse aluno Chega e fala Professor Eu quero ser gestor Qual que é o caminho? Na verdade O caminho Para um bom gestor É escolher A formação De administração Na forma Mais aprofundada Possível E isso não depende Somente da instituição Depende dele Principalmente A instituição Dá para ele Uma matriz De referência Na formação De competências Técnicas Habilidades Atitudes Que vão ser desenvolvidas Ali ao longo Do curso Mas o aluno Pode se aprimorar Cada vez mais Principalmente Com os nossos trabalhos Eu vejo assim Que os alunos Têm que permanecer Imbuídos De desenvolver Trabalhos Cada vez melhores Ao longo De cada modo Que eles envolvem No curso Se ele fizer isso Eu vejo claramente Que as instituições Vão ter As organizações As empresas Vão ter um olhar Diferente sobre esse aluno O próprio discurso Desse aluno No momento Da entrevista No momento Que ele vai falar Sobre o que ele Vivenciou aqui Qual foi a experiência Que ele teve Vai ser um olhar Diferente dessa organização Para ele Mais organizado Mais perceptivo Com a estratégia Bem definida Com o aprofundamento Em relação às competências Que ele está desenvolvendo aqui Com clareza Do que ele veio fazer Do processo Que ele está desenvolvendo Dos caminhos Que ele está tendo Da forma Como ele vê Cada professor Dos exemplos Que ele tem Como professor Das referências Que ele tem Como professor Se ele lembra disso Se ele coloca isso Em prática Constantemente E coloca isso No discurso dele Mas não Por simplesmente Por colocar Mas como referência Permanente Para assumir Sua posição Para definir Sua linha de pensamento Ele vai ter um sucesso Ele vai ser um bom gestor Agora Isso não se faz De uma hora para a outra É aquela história Que eu falei no início E volto a repetir Por isso que eu estimulo Sempre meus alunos O que você viu hoje Em sala de aula Aplique amanhã Aplique na hora Que você sair da sala de aula Teoria e prática É lógico Permanentemente É uma questão de ferramenta É caixinha de ferramenta Todo mundo Recebe a caixinha E vai compondo lá As ferramentas Ao longo do processo De formação A questão é que Tem muita gente Que faz a caixa de ferramenta Ficar cheia de ferramentas Mas não coloca as ferramentas Para serem utilizadas E todo mundo Tem a mesma caixinha Todo mundo Tem a mesma caixa Alguns colocam as ferramentas Todas para serem usadas Outros não Outros pegam E colocam a caixa de ferramenta Em cima da mesa Debaixo da cama Enfim Novinha Novinha E sai até às vezes Muito bem informado Porém Sem a visão prática E para o gestor É preciso exercer É preciso sumir risco É preciso colocar em prática Constantemente Todos os conceitos Que ele está aprendendo Muito obrigada Pela entrevista Obrigada por estar conosco Aqui no Gestão e Profissão Obrigado Ana A você que está em casa Muito obrigada Pela companhia O Gestão e Profissão Termina aqui A gente volta na próxima semana A gente volta na próxima semana